E aí galera da Guerreiro Parts, Leandro quem fala aqui, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar as melhores dicas aí de como utilizar o bastão Trio Way pra GoPro. Tem vários jeitos, vários formatos, ele é um dos bastões mais versáteis que a gente tem. Eu vou mostrar também que o bastão similar, ele é muito bom, ele é tão bom quanto o bastão original. Não perde nada de um pro outro. Links na descrição, como sempre, e vamos pro vídeo. Eu vou abrir ele aqui, rapidinho, já vou tirar e já vou mostrar pra vocês quais as melhores opções aí pra você utilizar. Ele vem dessa forma, nessa embalagenzinha plástica aqui, tá vendo? Vou pegar ele, o parafusinho, e vem uma cordinha aqui ó, pra você pôr embaixo nele, pra você encaixar no seu pulso aí. É uma cordinha mais de segurança mesmo, tá bom? Deixa eu pôr aqui do lado, e eu vou mostrar pra vocês, de cara já, a primeira opção que eu acho bem legal pra você utilizar o seu bastão aí, pra ele ficar bem curtinho. É dessa maneira, fechadinho, na mão, não fica aquele trombolho, beleza? E é 100% útil, desta maneira. A próxima opção que eu acho muito legal desse bastão, que eu já vi algumas poucas pessoas utilizando, é se você quiser filmar alguma coisa, filmar alguém, pra composição do seu vídeo, você vai deixar ele desta maneira aqui, com a sua GoPro aqui na frente, ó. E ela fica deste jeito. Fica bem legal, se você tiver uma caixa estanque aí profissional, você ainda consegue pôr um microfone aqui na frente. Então você consegue fazer vários vídeos de outras pessoas segurando sua GoPro desta forma, né? Foi a segunda dica aí do bastão Trio E pra vocês, beleza? Aqui embaixo dele, poucas pessoas sabem também, tá vendo? Você desenrosca a bunda dele aqui, ó. Quando você desenrosca, sai um tripé aqui de dentro. Esse tripé, você pode enroscar ele ao contrário, tá vendo? A gente tirou de lá de dentro ele, virou pra cima e vai enroscar ao contrário. E a gente pode utilizar ele na mesa. Você coloca a sua GoPro aqui em cima e você utiliza ele como apoio de mesa. Pode estar um pouquinho escuro, tá? Mas ele fica paradinho aí, filé. Beleza? Vamos lá. A próxima opção é... Você pode manter sua GoPro dessa mesma forma, só que utilizar o bastão aberto e colocar ele na mesa também. Não fica tão firme dessa maneira, porque os componentes são de plástico injetado, tá bom? Mas dá muito certo você colocar ele dessa forma e você pode ajustar ele aqui, ó, pra ele ficar retinho, tá vendo? Ah lá, fica bem legal. E a última opção aí que você pode utilizar ele, que eu acho fera... Ah, só lembrando que esse tripé, na verdade eu falei a última, são mais duas opções. Você pode, ao encaixar aqui embaixo, é só você puxar o tripé do bastão que ele sai. E quando ele sai, ele vira outro bastão pra você utilizar, sendo tripé também. Então, se em algum momento você não quiser levar o bastão maior, quiser levar só um pequenininho, você leva ele e, caso queira, você tenha um tripézinho aí pra utilizar junto com o bastão. Beleza? E a última opção, agora sim, é você remover esse parafuso aqui de baixo. Quando você remove esse parafuso aqui do bastão, o Triway, ele tem esse encaixe aqui, ó, que é o mesmo encaixe da GoPro e a mesma rosca. Então você pode utilizar a sua câmera acoplada diretamente aqui. Deixa eu prender pra vocês verem, só pra não ficar solto. E pra mostrar que também funciona muito bem, tá vendo? Olha, vocês conseguem utilizar a câmera dessa forma, entendeu? Pode ser virado ao contrário também. E utilizar, levar o bastão dessa forma, que ele tem uma empunhadura melhor do que esse pequenininho, e levar esse bastãozinho pequenininho aqui, ó, como eu disse pra vocês, guardado aqui embaixo. Beleza? Tem várias e várias opções pra ele. E eu acho, na minha opinião, que é o bastão mais útil que você possa ter. Porque você compra um bastão, vem ele, e um tripé que serve como bastão também. Beleza? Fica a dica aí. Links na descrição. Se inscreva no canal. E se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho, que assim que eu lançar o vídeo, ia chegar lá pra você. Beleza? Fui! Fui!